Olá meninas e meninos do Sestel Baiana Paixão. Hoje venho fazer então o vídeo de comprinhas, porque eu sei que o vídeo de comprinhas é sempre aquele que tem mais visualizações, é sempre aquele que tem mais comentários, é aquele que há mais feedback da vossa parte. E como eu tinha prometido em meados de Fevereiro, eu ia fazer este vídeo. Uma coisa que eu vos quero dizer, eu recebi muitas coisas este mês de Janeiro e este mês de Fevereiro, por isso tenho algumas comprinhas para mostrar. Não vou mostrar já toda e vou deixar aqui abaixo o link das compras que eu fiz em Madrid e também os reviews não só dos pincéis da Real Techniques como também da Naked 3, porque também fizeram parte das compras que eu fiz este mês e meio, vá, mas não vou estar a mostrar outra vez porque se torna repetitivo. Por isso, vamos lá, vai ser um bocado aleatório, vou mostrar aqui alguma roupa que eu comprei, carteiras, decoração, por isso espero que gostem. E quem quiser assistir, venha comigo. Então, comecemos por maquilhagem. Eu começo por mostrar o meu batom da Sephora. Ele é o número 23 e eu já fiz no blog, eu hoje vou deixar uma data de links aqui abaixo, eu já fiz no blog um review deste batom que vocês têm comentado imenso, principalmente no Facebook. Ele tem sido dos meus preferidos mesmo. Como eu disse no vídeo anterior, tenho usado muito glosses, tenho usado muito o Rubio que estou a usar hoje e tenho usado muito este batom. Adoro, adoro, adoro. Depois, dois dos batons que eu vos tinha mostrado, então também tinha comprado em promoção, são estes meus dois batons da Chanel. O número 377 é o pêssego e o rosa é o 104. Outro gloss que eu também já vos falei, que é dos meus preferidos, foi este da Yves Saint Laurent. Ele é o número 55 e ele também foi comprado em promoção na Sephora, cerca de 15 euros. E eu estava a necessitar urgentemente uma máscara de pestanas porque eu tinha imensas máscaras, comprei uma data de máscaras e elas ficaram quase todas ao mesmo tempo, já não estavam assim usáveis. Então eu decidi experimentar uma de supermercado, que o preço até é bastante acessível, eu não vos consigo dizer ao certo, eu penso que foi cerca de 7,5 euros, por aí, que é um da Bourjois, que é o Volume Glamour Max Holidays, na cor Black, na cor Ultra Black, não só Black, mas Ultra. Eu tenho gostado imenso, como ainda não falei dele, aproveito já para dizer, eu tenho gostado imenso do volume que ele deixa, acho que para o preço é fantástico mesmo. Hoje também não vos vou mostrar, porque como eu tenho umas pestanas postiças no canto externo do olho, não vou estar a mostrar porque pode induzir em erro, mas tem sido muito bom. E ele já é assim sequinho, portanto ele não é assim muito molhado, eu não gosto de rímeis muito molhados. Aconselho! Passando então para a decoração, se pode chamar assim. Comprei esta vela, que é de cheira baunilha, na Primark, ela custou-me 4 euros, o que eu achei um bocadinho puxado para a Primark. Uma coisa que eu queria dizer, ela gastou-se muito rápida, apesar de vocês verem a quantidade de vela exorbitante que ainda está aqui, ela já praticamente não dá para queimar, porque já chegou ao fim. Achei-me muito cara, eu acendia 3 vezes durante 3 tardes inteiras, sim, é verdade, mas eu penso que se gastou muito depressa para o meu gosto. E é um desperdício de vela. Uma coisa que eu costumo fazer, não por ser poupada, mas mesmo porque me dá imenso gozo fazer isto, é aproveitar todas as minhas velas que estão assim gastas, que ficaram com muito produto em volta, eu retiro, ponho numa panelinha, derreto e faço eu uma vela. Fica sempre uma mistura de cheiros, porque eu misturo uma de canela, com de baunilha, etc. Mas eu gosto muito de fazer isso. Se vocês gostarem da ideia, eu até vos posso fazer um do-it-yourself, para vocês verem como é que eu faço. Mas pronto, não volto a comprar. A cheira bem, mas não volto a comprar, acho que se gastou muito, muito rápido. A nível de decoração, também comprei estes dois vasinhos. Eu comprei no Continente. Eles custaram-me os dois cerca de 10 euros. Eles são tão fofos, eles estão em cima da minha secretária, eu tenho gostado imenso deles. Uma oferta, a primeira oferta que eu vos vou mostrar, é este livro gigante do Mário Testino. Eu já vi o livro, gostei imenso, mas também o uso muito para decoração, obviamente, está na minha secretária também, mas depois eu mostro-vos, está o vídeo prometido e eu vou-vos mostrar a minha secretária, o sítio onde eu faço os vídeos. E quem me ofereceu este foi o meu namorado. Ainda de decoração, no gato preto, a minha mãe ofereceu-me esta mega moldura. Há o dia que o preço foi R$19,95. Para quem quiser saber o preço do livro do Mário Testino, ele rondou os 29 euros. E esta moldura vai para um sítio muito especial, que ainda não vos posso dizer onde, mas, obviamente, depois vocês vão saber. Ela é enorme mesmo e penso que já disse o preço, R$19,95, foi a minha mãe que me ofereceu. Na Sephora ainda, tinha comprado dois bifásicos maquilhantes. Eles são os melhores maquilhantes de olhos que há. Eu comprei dois, este já está assim um bocadinho usado, mas é fantástico, é o melhor. E estava em promoção, por isso é que eu comprei, computava dois por pouco mais do preço de um. Então eu aproveitei como o sempre e aqui está eu. Como eu tinha dito, eu recebi muitos presentes dos meus pais até nestes dois meses. Conheci de eu ser muita, muita coisa mesmo junta. E então vou-vos começar a mostrar algumas coisas que foi recebidos e recebidos e recebidos. Então, o primeiro que eu vos quero mostrar são estes sapatos, foram oferecidos pelos meus pais, eles são da Giana, eles estavam em promoção, eu penso que como promoção eles estavam a 49,95, penso que é isso, penso que estavam 79,95 e ficaram a 49,95. Eu gosto imenso deles, gosto imenso de os usar para o trabalho e são super, super confortáveis. Apesar de que a minha mãe tem estes sapatos também iguais, tem os sapatos iguais e ela diz que não acha assim tão confortável porque ela está super habituada a usar este estilo de sapatos Oxford, mas ela diz que estes nem são assim tão confortáveis. Eu, como não estou habituada, achei mesmo muito confortáveis. Também vou mostrar duas coisinhas que estou a usar não só para gravar vídeos, mais com o tema carnaval, mas também para fazer algumas sessões que eu precisava mesmo de comprar e depois vocês irão ver, sem dúvida, portanto, a primeira foi na Primark também, quando eu comprei a velinha comprei estas extensões, comprei dois packs de extensões, elas são iguais, elas até são idênticas ao meu cabelo, um pouco mais curas, mas até são idênticas ao meu cabelo. Comprei então estas duas e comprei esta peruca cor de rosa, assim, cor de rosa neon, que eu vou fazer um vídeo para vocês do carnaval com ela, mas eu não comprei para isso, vou utilizá-la, eu comprei mesmo para poder fazer uma sessão que já está combinada, de um trabalho que eu estou a desenvolver e espero que vocês gostem depois. Os preços, cada coisinha destas custou 8 euros na Primark, elas são um conjunto de duas fininhas para colocar à frente, de uma grande para colocarmos na parte de cima da cabeça e uma mais pequena para colocarmos aqui mais na parte de baixo. 8 euros cada uma, portanto. No caso desta, eu dei 6 euros e 95 e esta comprei numa loja de chinocas, pelo menos eu penso que sim, apesar dos donos nem se querem serem chineses, mas foi numa loja que é o Chinatown, qualquer cá perto da batalha, portanto, numa loja de chineses. Outra prendinha dos pais e esta foi aquela prenda assim maior e que eu adorei e que tenho usado sempre, 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 é a minha nova carteira da Mochino. Ela é super gira mesmo, ela é mais clássica, eu estava a precisar de uma carteira assim, mais clássica, mas obviamente com toque moderno e eu gostei imenso, imenso, imenso. Preço, não vos consigo dizer consigo-vos dizer a quanto é que ficou, mas não vos consigo dizer o preço da carteira porque eu comprei na loja, eu não, os meus pais compraram na loja Antónios e a loja Antónios faz-me descontos e pronto. E por falar em loja Antónios e por falar em presentes, a loja Antónios surpreendeu-me muito com um miminho que eu adorava. Eu vi este casaco já há imenso tempo e gostava dele, que é um casaco enorme. Eu vou-vos fazer um look com ele, ele é enorme, 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 ele fica-me a bater na parte de trás, ele fica-me a bater pelas dobras atrás do joelho, à frente ele vai fazendo assim cair, ele tem pelinho, é de malha, tem pele e tem assim umas lantjolas. eu amava este casaco, eu não me posso encostar muito porque se não surge de base, eu amava este casaco, andava a namorar há imenso tempo este casaco, este casaco não estava propriamente também barato, estava por volta dos 200 e muitos euros, depois foi para saldos e ficou em 90, andava a namorar imenso e a loja Antónios presenteou-me um grande obrigado à loja Antónios, gostei imenso e vou fazer um look para vocês. A nível de roupa e saldos, o que é que eu vos posso ainda mostrar? Ora, mais um presente da minha mãe, uma camisola assim super simples, ela é de gola alta e de assim manga meia-morcego. Aqui é fininha e aqui e aqui é a morcego. Ela é de malha, ela gostava, é o S o tamanho, ela gostava R$17,95 e ficou a R$9,95. Depois, uma compra que eu fiz também na loja Antónios em saldos foi esta camisola que também é preta, óbvio, gola alta, pretinha assim meia-soltinha e depois é de manga curta e tem este promenor que eu acho lindíssimo. Para uma cerimónia nós vestimos, cerimónia não é que seja obrigatória, obviamente levar um dress code mas algo mais formal com batom vermelho nós ficamos lindíssimas com esta camisola. Acho mesmo super, super linda. Ela, eu não sei não sei quanto é que ela custava mas ela ficou-me a cerca de 20 euros eu penso o que é muito barato porque esta camisola custava para cima dos 100 euros e outra que também rondava isso eu não vos consigo dizer se custava 160 ou 120 ou 180 não sei mas outra que rondava esse preço que também comprei na loja Antónios é esta assim mais estilo militar tem aqui estes apliques em cima no ombro o bolsinho também tem aqui apliques e é tipo de chifón o resto é malha ela é assim também curtita eu também dei a marca é Betty Blue e eu também dei cerca de 20 euros por esta camisola o que é excepcional mesmo e a qualidade é ótima e para finalizar este haul de compras porque eu como vos disse eu depois vou colocar outras coisinhas que não tenho aqui vou-vos mostrar a última peça que também é da Zara esta já é da nova coleção e também foi oferecida pelos pais o preço dela foi 25,95 é o tamanho S e a camisola é esta camisola branca ela tem aquele material tipo mergulhador que está tanto na moda de fato mergulhador ela é super larguinha e tem aqui à frente uma transparência e atrás tem o fecho tem este fecho e é toda transparente aqui na zona do ombro e aqui nas costas eu amei 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 aqui também deste lado da manga tem este promenor em transparente eu achei esta camisola lindíssima ainda não a estriei também mas achei super super linda e foi uma mimada foi uma mimada autentica foi só presentes imensos presentes uma mimada espero que tenham gostado e este e este é do tipo de vídeo que eu preciso mesmo da vossa ajuda do vosso feedback porque se vocês não acharem interesse eu também facilmente vou abolir este vídeo porque não faço questão de o fazer mas se vocês gostarem do vídeo e se vocês acharem que é interessante verem as coisinhas que eu vou comprando ou que me vão oferecendo deixem comentários aqui abaixo porque se os comentários forem positivos e se o número de gostos for bom eu faço então o resto da parte de compras e oferecidos que eu tenho ainda para vos mostrar e obrigada por estarem desse lado mesmo um feliz fim de semana